A bucaba reina da cavala é um modo de cachorro infeliz CACHORRO 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 É a fonte do funk, tá bom? Eita, fio, mais um mandelão CACHORRO CACHORRO Brapirónia que dá de 17 E não é, como não mando pastorada Brapirónia que dá de 17 E não é, como não mando pastorada Joga, chele, chelega por cima No meu palco todo vapor Vai, joga, chelega por cima No meu palco todo vapor Vai, joga, chelega por baixo No meu palco todo vapor Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe A novinha que é bradeira Na minha pica, ela tá só contra Sobe, desce, desce, sobe Sobe, desce, desce, sobe, a novinha é a quebradeira E se tem baile na favela, nasce cateclária Lima, põe o whisky, lance piranha querendo Tu que tinha, tá aqui, tá, meu bonde, tá aqui, tá Já tu capica invernizada, então tu pode vir mamar Já tu capica invernizada, então tu pode vir mamar Já tu capica invernizada, então tu pode vir mamar O caba reina da carrala é um mó de cachorro infeliz Cachorro! B7, olha que é da hora, pega as piranha, depois ele joga fora Cachorro! O caba reina da carrala é um mó de cachorro infeliz Cachorro! 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 Pra piranha que dá 17 E na maco não mando pra estarada Pra piranha que dá 17 E na maco não mando pra estarada Joga tchê, joga tchê, joga tchê, liga por cima No meu palco todo vapor Sobe e desce, desce e sobe Sobe e desce, desce e sobe A novinha é quebradeira Na minha pica não tem essa conta Sobe e desce, desce e sobe Sobe e desce, desce e sobe A novinha é quebradeira E se tem baile na favela Nasce cateclária E maconha, whisky, lance pironha querendo dar Do que tchintak tá, meu banditak tá Já tô com a pica invernizada Então tu pode vir mamar Do que tchintak tá, meu banditak tá Já tô com a pica invernizada Então tu pode vir mamar Do que tchintak tá, meu banditak tá Já tô com a pica invernizada Então tu pode vir mamar Do que tchintak tá, meu banditak tá, meu banditak tá É um mó de cachorro infeliz, mano Cachorro P7 Moleque é da hora Pega as piranha Depois ele joga fora Cachorro P7 Moleque é da hora Do could do 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 O do